E hoje teve a reunião especial das testemunhas de Jeová. Muitos esperavam novas luzes, novas orientações, vindas do próprio, entre aspas, muitas aspas, no próprio Jeová. O corpo governante se superou. Veja a nova luz que foi trazida nessa reunião especial. Leia a descrição do vídeo. E você que assistiu toda a reunião, deixa seu comentário. O que você achou dessa reunião especial? Qual o proveito que você obteve? O que você vai fazer com as informações que foram passadas nessa reunião? Deixa teu comentário, vai! Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?